Grêmio segue a sua reformulação no elenco para 2023 e agora acertou a saída de mais um jogador e um jogador numa posição que o Grêmio no momento tá carente. Então a gente vai te trazer os detalhes dessa transferência e vai pedir também a sua opinião dentro desse cenário que a gente vai te mostrar agora. Não deixe de se inscrever aqui no canal, pessoal. Bom, a gente sabe que o Grêmio tem uma reformulação bastante enfática para 2023 e já acertou alguns nomes para chegar ao Tricolor na próxima temporada. Na verdade, nomes que já chegaram e vão atuar na próxima temporada e outros nomes que também estão para chegar. Mas a gente sabe também que o Grêmio negocia saídas. Já acertou recentemente a rescisão de contrato com Jean-Pierre, que tinha contrato até o final de 2024 e o Grêmio acabou praticando a mesma situação em relação a um outro garoto que tinha contrato também até o final de 2024, mas agora numa situação, num cenário um pouquinho diferente. A gente vai te trazer agora com informações do nosso Diego Torves. Bom, a gente tá falando sobre Ricardinho. Ricardinho que é um atacante, um centroavante e é de fato uma posição que o Grêmio tá carente. O Grêmio vai buscar no mercado um atacante. O Grêmio renovou com o Diego Souza, mas ainda busca outra peça. Tinha o Ricardinho à disposição para atuar no Grêmio em 2023, mas optou por fazer essa saída antecipada do atleta. Mas diferente do Jean-Pierre não houve uma rescisão contratual seca, em que o Grêmio não fica de fato com nada. A gente tem essas informações do Torves que diz o seguinte, o atacante Ricardinho ele tá acertando a sua saída para o Levesque da Bulgária. Então vai sair do Grêmio e vai rumar para o futebol búlgaro. O futebol da Bulgária serão três anos de contrato e o Grêmio não recebe nada por essa transferência. O Grêmio abre mão do contrato com o jogador até o final de 2024, mas o Grêmio mantém 55% dos direitos econômicos para uma futura venda. E aí a gente traz agora de fato informações sobre o Ricardinho. 55% de uma futura venda ele tem no valor de mercado atual dele, avaliado pelo Transfer Market, um total de 800 mil euros. Não é um valor muito alto, ele pode, é lógico, se valorizar ainda. No futebol búlgaro tem 21 anos, 1,81m, é um jogador que pode ter um potencial interessante, principalmente atuando no futebol da Bulgária. É um futebol, um cenário que pode render mais chances ao Ricardinho, inclusive para que esse valor de mercado dele cresça e consequentemente esse percentual, esses 55% mantidos pelo Grêmio valham mais de acordo com, de fato, a valorização do jogador. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso, pessoal? Nessa situação tanto da saída, né? O Grêmio encaminhando essa saída sem custos financeiros, de fato, sem receber valores financeiros pelo Ricardinho, também pelo GMPR e agora pelo Ricardinho especificamente porque, de fato, é uma posição que o Grêmio está buscando no mercado, tinha um jogador retornando com contrato válido e ainda assim opta pela saída. Para você, o Ricardinho, que está acertando, então, a sua saída para a Bulgária, informações do Torbis, é um jogador que poderia, assim, render no Grêmio em 2023? O Grêmio acerta com a saída dele? O Grêmio erra? Poderia utilizar? Não poderia utilizar? A gente quer saber aqui nos comentários a sua opinião. Não deixem de se inscrever aqui no canal, dar uma olhada no nosso site do Portal do Grêmista e também baixar o nosso aplicativo, o link está aqui na descrição, para você ter na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre o Imortal Tricolor. A gente convida também a dar uma olhada na nossa loja de camisas e, é lógico, também fazer as suas apostas esportivas na Bet365, que é a nossa casa parceira aqui do PG. Um grande abraço, pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.